Até onde vão seus princípios morais? Como será que a sua mente agiria depois de cometer um crime? Como matar alguém? Será que viveria normalmente depois disso? Uma série de questionamentos relevantes e atemporais envolvem a vida de Raskunnikov em crime e castigo. Um ex-aluno brilhante largou os estudos, tenta sobreviver com muito esforço, como dá... ferrado na vida. Até que mata a mulher da loja de penhores. E é aí que o dilema de Raskunnikov tem início. Sua mente passa a atormentá-lo e o remorso não o deixa viver em paz. Uma das obras de Dostoyevsky... Dostoyevsky... Ai, meu pai. Dostoyevsky... Ai... Dostoyevsky... Dostoyev... Por quê? Por quê eu não consigo? Dostoyevsky... Tá vendo? Agora eu consigo. Dostoyevsky... Eu desisto. Dostoyevsky... Uma das obras de Dostoyevsky que deixam marcas profundas no leitor. Por que ele matou? Será que foi pego? Será que vai pagar pelos seus crimes? Afinal, ele matou um ser humano ou um princípio? Vai ter que ouvir na Toca Livros. N쉬es. Música...